A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, meus amigos da sua rádio FM Cidade. Vamos falar de esporte, sobretudo o futebol. Ipô teve, nesses últimos meses, duas competições dentro do campeonato Ipôense. Primeira e segunda divisões. O campeão da segunda divisão foi a Alegria, que se confrontou com a equipe União da Palmeirinha. E a Alegria foi a grande campeã da segunda divisão, acendendo assim para... Sobe em quantos, Silvio? Da segunda. Sobe em quatro. E cai em quatro. Os dois que estavam na final, evidentemente, já tinham garantido as vagas, a classificação para a primeira divisão. E a primeira divisão, que é o principal produto do futebol Ipôense, mais uma vez, o Brasil dos dois riachos na grande final. Se mostrando que é uma das grandes equipes atualmente do futebol do Ipô. O Brasil dos dois riachos enfrentando os juventos, a equipe tradicional dos juventos, tem história no futebol do Ipô. E fizeram uma grande final na tarde-noite no estádio Antônio Pereira de Farias. Lotação, minha gente. Lotação. Um grande jogo que terminou sem gols, 0x0 e nas penalidades o Brasil dos riachos conquistou o título. E eu estou aqui diante do baluarte dessa equipe, vereador do Ioto Belém. É o time a ser batido hoje do futebol Ipôense, Brasil dos riachos e outro forte abraço. Boa tarde, Francisco José. Boa tarde aí, os ouvintes da Rádio Cidade FM. Abraçar aí o Hélio, Edvani e a você, Chico José, pela cobertura, pelos espaços que foram cedidos. Estivemos na Rádio Cidade aí, semana passada, fazendo a promoção daquele jogo. Então, foi uma final daquelas mesmo, para ninguém esquecer jamais. Foi uma final onde o fator emocional e o fator decisivo treinador, eu acredito, foram as duas coisas que fizeram a diferença. Porque no primeiro tempo, a equipe do Brasil, ela entrou emocionalmente um pouco assim, sentindo a grande final. Alguns jogadores sentiram a grande final, o estádio completamente lotado e esse fator foi decisivo. O fator emocional, a parte emocional. Porque no primeiro tempo, a gente ofereceu algumas chances para o Juventus. Mas jogadas nossas erradas, por questão do fator emocional. Já no segundo tempo, aí é onde entra a outra parte, a segunda parte, treinador. O treinador Clerto, que é o nosso grande maestro ali, treinador do Brasil, ele já vem há mais de seis anos conosco. Nesses seis anos, já três títulos e mais duas finais que nós fomos vice-campeões. Então, o fator treinador ali, no segundo tempo, ele mudou. Ele mudou para três zagueiros. Nós estávamos normal 4-4-2 e no final aqui, ele mudou. Entrou com três zagueiros e também jogou três atacantes. Que essa, esse, não foi a primeira vez que ele fez isso. Já várias e várias, quando nós encontramos... É um time, o time do Brasil dos Riachos, através do seu treinador, que tem variação tática. Quando não está dando certo uma formação, aí parte para outra. Esse é o diferencial. E o time treina. Toda semana nós tínhamos dois, três treinos. Quando menos tinha, era um treino. Mas a gente treinava direto, nós treinava. Tudo que você possa imaginar. O Clerto é um cara capacitado. Experiência de sobra. Experiência de sobra, porque é um cara que ele tem experiência. Experiência é até estadual. Que é um cara que veio das barras lá com Fortaleza e tudo. Então é um cara que conhece. Um cara que tem conhecimento. Passou por muitos treinadores. Passou por muitos treinadores. Então um cara desse... E foi e adquiriu o aprendizado do canal. Isso. Um cara desse, ele tem muito a somar. Então nós temos uma amizade muito grande. Não só de amigos, mas de irmandade. Mas de irmão mesmo, que a gente se considere. Nós temos essa amizade forte. E vai continuar dentro do futebol. É o nosso treinador eterno, como se diz. É o nosso treinador eterno. Então esses fatores foram importantes para que o Brasil chegasse ao seu campeonato. Quando a gente equilibrou esses dois, o fator emocional e o fator mudança lá que o treinador fez. Foi de igual para igual. De igual para igual. E no final lá, nós já a qualquer momento. Todo mundo dizia que a qualquer momento nós faríamos não era o nosso gol. Mas como se trata também de um grande adversário. Que o Juventus é um grande time. Comandado por uma pessoa que tem todo o nosso respeito, o Ricardo. É um cara que investe. É um cara que investe dentro do Ibu. Que pena que os dirigentes não são valorizados. Mas nós fizemos até esse apelo lá. Ao prefeito, ao secretário. Que fosse revista a situação. Não só de iluminação de estrutura do estádio. À noite é um horário bom. Porque as famílias podem ir. Todos os jogadores trabalhados durante o dia. À noite pode jogar. Não temos problema com relação a isso. Então isso é só uma questão administrativa. Para que se façam essas reformas. As equipes de futebol. Fiz o apelo lá também. Para que a gente pudesse rever o fator. Fontes alternativas de renda. Inclusive tem até projetos na Câmara Municipal. Projetos com relação a isso. Porque Francisco José. Ali a lotação daquele estádio. Se deve única e exclusivamente a quem? Aos dirigentes. As equipes de futebol do nosso município. Porque ali. Ali as pessoas vão. Por que as pessoas saem das suas casas. Para ir 3, 4, 5 mil pessoas dentro do estádio daquele. E olha que tem transmissão aí. Com imagem pela internet. E as pessoas fazem questão de ir ao estádio. Questão de estar presente. Mas por que? Porque as pessoas gostam de ver os grandes jogadores. Porque você sabe. Cada equipe do futebol ipuense. Eles podem trazer até 5 jogadores de fora. Que não votam. E nem moram no Ipú. E essas pessoas estão lá no estádio. É uma atrativa a mais. Uma atrativa a mais. Então. O estádio completamente lotado. E a surpresa maior. Assim. Não surpresa porque a gente já sabia. A popularidade dos nossos jogadores. Jogadores simples e humildes. Dos bairros periféricos do nosso município. Que jogaram com nossos jogadores aqui do Ipú. Porque da nossa base. Nós temos 8 jogadores. Nós fazemos um trabalho bem forte. Na base. Lá na comunidade. Ali todos aqueles jogadores. Que se destacam. Eles vêm para o campeonato ipuense. Eles sabem que eles podem desenvolver. Um bom futebol nos amistosos. Na copa da integração. Que eles sabem que aquele que se destaca. Ele já vem para o campeonato ipuense. É uma vitrine. Então. Esse campeonato ipuense. Ele é muito importante para nós. Por isso. Porque. Porque ele é uma vitrine. Para aquele que se destaca na base. Ele vem para o campeonato ipuense. Então. É importante que seja visto isso aqui. Porque nós vemos aqui. Olha. O estado completamente lá. Todo mundo ganha dinheiro ali. Menos as equipes de futebol. Isso está errado. Está errado. Nós temos que dar um jeito. Eu fiz ontem um apelo. Ao secretário. Ao prefeito. Não dá para esperar. Só para a premiação. E quem não chega lá também. Exato. Eu fiz um apelo. Ele. Que nós não queremos confronto. O dirigente. Nós não podemos confundir esporte. Com política partidária. Jamais. Nós não queremos o confronto. Nós queremos. É a parceria. Da secretaria de esporte e juventude. Do secretário. Nessa luta. Junto conosco. Para que a gente encontre. Fontes alternativas de renda. A bilheteria. É uma das fontes. De renda. Que nós podemos ter. Para minimizar. Que não vai cobrir. Todas as despesas. Não vai nunca. Mas ela vai minimizar. Vai ajudar. O estacionamento. É uma fonte alternativa de renda. E nós não queremos. Como tem um que diz lá. Que o Hilton Belém. Lá quer tirar o pessoal do estacionamento. Não. Nós não queremos tirar. Absolutamente ninguém do estacionamento. Nós queremos. Que aquilo que seja dividido. É com as equipes de futebol. Que é quem leva as pessoas para lá. Exatamente. Nós queremos. A parte interna também do estado. Aquilo que seja dividido com as equipes. Isso é coisa simples. Nós não queremos tirar ninguém. Nós queremos. É que eles permaneçam. Mas que sobrando alguma coisa para as equipes de futebol. Sobrevivam. Para que as equipes. E se a gestão quer que seja daquele jeito. Não custa nada também. Institui um fundo. Para que a gente possa. É dizer. Está aqui. Cada equipa participante da primeira divisão. Tem mil reais. Cada equipa participante da segunda divisão. Tem tanto. Portanto. Que a gente tenha fontes alternativas de renda. Nós não queremos. Confronto. Briga com absolutamente ninguém. Porque homens e mulheres inteligentes. Eles discutem ideias. E não brigam. Isso é para a gente que não tem inteligência. Isso é para a gente medico. Nós queremos. É fazer mais uma vez. Como fiz ontem lá no estádio. Na hora que fui falar. Pedir respeitosamente ao prefeito. Ao secretário de esporte. O que nós queremos é a parceria. Nós queremos que nós encontremos soluções. Para que vá um projeto para a Câmara. Se não quiser olhar o meu que está lá. Mas mande um projeto para a Câmara. Para ser aprovado. Para regulamentar essa situação. Nós podemos ter o que? Convênio com a liga de esporte do nosso município. Nós podemos perfeitamente. E é barato a promoção do futebol. E o Tui movimenta muita coisa em nosso município. Movimenta. Olha. O futebol. Como eu estive mostrando para eles. Lá no estádio. Falando lá. O futebol. Ele movimenta a economia deste município. Verdade. Se você for verificar. Desde. De todas aquelas pessoas que ganham dinheiro ali dentro do estádio. Fora do estádio. É. O combustível que é gasto. Os motoristas que são fretados carros. As lojas de materiais esportivos. Tudo isso aqui. E muito mais. Vendedor de picoléu. Vendedor de pipoca. Vendedor de cerveja. Tudo movimenta a economia do município. O motaxista. O cara pega o motaxi. É o motaxi. É tudo. Então o futebol. Ele movimenta a economia. O esporte em geral. Especificamente o futebol. Ele movimenta a economia deste município. Então nós só estamos pedindo que alguma coisa seja devolvida. As equipes. Em forma de outras coisas. Feito promoções. Com relação aos impostos do município. Pode ser destinado um percentual. Nós podemos tirar um percentual do orçamento. Para ser dividido para as equipes. Alguma coisa que seja feita. Para vir ajudar as equipes. Os dirigentes. Porque olha. Se existe. Francisco José. Pessoas que devem e merecem ser homenageadas. São os dirigentes de futebol deste município. Porque além deles fazerem grandes equipes. E trazer para dentro do estádio. Para movimentar a economia deste município. E para dar nome. Porque isso aqui dá nome a um secretário. Dá nome a uma secretaria. Dá nome a todos. Dá nome para mim. Que estou lá junto também. O que nós queremos é que essa economia seja restituída às equipes de futebol. Porque esses caras dirigentes são verdadeiros heróis. Porque lá nas suas comunidades. Eles movimentam a sua base. Eles movimentam a criança. O adolescente. E o adulto. Então isso aqui. Eles já fazem políticas públicas na área do esporte. Sem nem eles saberem. Só por gostarem. Então isso aí. Além do lazer. Que acontece. Sem dúvida. Que é importante para a vida do ser humano. Com certeza. Então eles já fazem isso. Então nós queremos só apenas que o poder público reconheça. Isso que os dirigentes já fazem. Não de hoje. Mas já fazem de muitos anos. Para que essas equipes que são hoje as principais do futebol do Ipô. As principais marcas. As principais times. Não se extinguem. Não sejam extintas. Como muitas outras que já foram aqui no município do Ipô. Por falta desse apoio. Por falta desse incentivo. E o que você identifica aí o elenco campeão. O nosso elenco campeão ali vem desde a nossa diretoria. Que sou eu aqui no comando. Juntamente com o meu compadre Adilson. Lá um diretor. Xavier também está ali junto conosco. E eu quero aqui especificar também. O jogador da nossa base. Porque esses aí jogam pelo amor a equipe. E jogam pelo amor a comunidade. Isso é verdade. Porque esses aí. Eles não recebem absolutamente nada para jogar. Pelo contrário. Eles ainda fazem. Além de jogar. Ainda ajudam com outras coisas também. A identificação com o time é maior. Com certeza. Então nós tivemos aqui os nossos dois goleiros. É o Felipe. Que é da nossa base. Também é tricampeão juntamente conosco. Tabaquinho. Um goleiro aqui fantástico. Ontem foi. Olha o Tabaquinho. Foi o cara do jogo. Foi o cara do jogo. Então. Aí quando foi para os pênaltis. Você disse. O título aí é praticamente nosso. Porque o Tabaquinho é muito bom nas penalidades. E ainda mais. Um pegador de pênaltis. E ainda mais porque o incentivo dele também. Na hora lá. Eu disse. Ontem. Era 100 reais por gol. 200 para o gol da vitória. Como saiu o 0x0. Depois eu disse. O goleiro Tabaquinho. É 200 reais por gol. Que pega no... Cada bola defendia. Cada bola defendia. Ele defendeu 3. Aí garantiu. Você garantiu 6 centímetros. Garantiu. 6 centímetros. Demorado. Dá para fazer uma grande festa. Pois então. Então é desse jeito aí. Então os nossos dois goleiros. Foi o Felipe. O Felipe e o Tabaquinho. Os nossos laterais. Era o Luiz Carlos. Também da nossa base. E o Heré. Que é ipuense. Mas está morando em Guaraciaba. Os nossos zagueiros. É o Nonato. Que é um destaque do nosso time. Também da nossa base. O Ulisse. Também da nossa base. O João. Também lateral esquerdo. Da nossa base. E o Guaxininho também. Que é um cara experiente. Também aqui do Ipú. Que fazia parte da nossa base. Os dos volantes. Nós tínhamos aqui o Toninho. Irmão do Tabaco. O Luquinhas. Que é um volante. Que já sai para o jogo. Quem arma. Faz a armação. E o Dário. O Dário lá do Bonito. Menino também novo. Também que está chegando. Então os nossos meios. Ali era o Marquinhos. De São Benedito. Era o Véi. Também um destaque. Um monstro. Passou pelo futebol profissional. Com certeza. E continua. Continua. Um monstro sagrado ali. Dentro do nosso campo ali. E o Dário. O Dário do escondido. Mais o nosso meia. O Del também. Que é o meia direito também. Que foi para o Rio. Mas jogou algumas partidas. Você adorçou a boca. Ela falou no Véi. Adorçou a boca do Chico Barbosa. E da Tia Terra. Ah. Com certeza. Ela sabe disso. Que ali são nossos vizinhos. Nossos amigos. Nossos irmãos ali. Então nós tínhamos também o Del. Que é da nossa base também. Meia direita. Aí nós tínhamos ali os atacantes. Só para você sentir aqui. Nós tínhamos ali o Tonho do Moringa. Experiente ao extremo. Grande atacante de futebol em Poeta. Também tricampeão. Juntamente conosco. Foi campeão desde o primeiro também. Aí nós tínhamos ali o David Guaraciado. Que estreou conosco agora. Um menino novo de 19 anos. Mais valente mesmo. Muito bom mesmo. Aí nós ainda tínhamos outros zagueiros também. O Samuel também de Guaraciado. Também um guerreiro também. Então nós tínhamos os atacantes ali. Nós tínhamos ali o Davi. O Denilson. Que também é da nossa base lá dos dois reais. Nós tínhamos o Moringa. E o Tatuzinho também da Vaz do Giló. Também é campeão conosco também. Que maravilha. Então nós temos aí. Esse aí. Esse aí. E para montar um time desse. Tem muito investimento. Tem investimento. Mas você cobra mais apoio. Nós tínhamos também o Carlinhos também aqui. Que jogou também no Crateus também. E já jogou conosco anteriormente. Então o Carlinhos também fazia parte conosco. O Yuri. Vários outros aqui. Até desculpe aí. Os que eu não lembrei aqui. Mas que todos são merecedores desse título aqui. E a comunidade em geral que apoia. E a comunidade. Para lá torcer. E isso com certeza. E óbvio. Eu fiquei assim. Não sei nem lhe dizer a palavra. Mas o estádio. Praticamente 90%. Era torcedor do Brasil ontem. Praticamente. Isso. Você atribui a quê? Aos jogadores. Que além da nossa base. A nossa torcida do Pé de Serra que veio. E a popularidade dos nossos jogadores. Do IPU que jogam conosco. Por exemplo. Nós temos ali o Tabaquinho. Tabaquinho e o Toninho. E o Matheus. Eles fazem parte ali. Grota, Breguedorf, Pereiro. Caixa d'água. Aí nós tínhamos aqui o Guaxinim. Que é ali da beira da linha ali. O Tileo também. Que veio com aquela turma toda ali. Nós tínhamos a torcida do Bonito. Que veio para ali também. Para torcer conosco. Nós temos aqui o Douglas também. O Douglas Silva. Que jogou com o Ceará. Ele só não pôde estar agora. Porque foi convocado para o Fundo Empresário. Levou ele também. E nós queremos abraçar aqui o Douglas. Também campeão juntamente conosco. A torcida da Minas. Estava lá em peso também. Torcendo por nós. Então olha. Se você ver. É uma imensidão de torcedores. Praticamente 90% do estádio. Ontem era Brasil. E a gritaria era grande. E isso nos ajudou. E nós agradecemos a todos. Aí meus amigos. Brasil 2 Riachas. Hoje é o grande time do futebol hipoense. A ser batido. Parabéns Hilton. Muita comemoração ontem. Foi muita comemoração. Não foi tanta. Foi comemoração individual. Porque a nossa festa. Nós vamos fazer. Daqui. Nós estamos marcando na data. Nós fizemos o compromisso lá. Com todos os jogadores. Vamos organizar uma festa. Muito bonita. Se Deus quiser. Para todos eles. E nós iremos comemorar. Esse tricampeonato. Porque o Brasil dos 2 Riachas. Faz parte da história do Ipu. Na área do futebol. Nunca ninguém jamais. Vai se atrever a falar da história do Ipu. Que não vai pronunciar o nome do Brasil dos 2 Riachas. E nós já estamos nos preparando. Já. Nós já temos contratação nova. Para o próximo campeonato. Atacante. Um atacante famoso. Já tem compromisso conosco. Para o próximo. Para o Petra Campeonato do Brasil. Para o ano que vem. E juntamente com o Clerto Treinador. Nós vamos ter uma reunião nesses dias já. Para a gente programar o time. Que vai vir aí para o Tetra Campeonato. No ano que vem. Não é à toa que está conquistando o time. Não é à toa que está conquistando o time. Se pode. Com muita antecedência. Forte abraço e parabéns. Muito obrigado a todos. Um abraço e aos jogadores. Em breve agora. Nesse dia. Nós estaremos marcando a festa. Do tricampeonato. Na comunidade 2 Riachas. Um abraço a todos. E todos vão ser convidados. Já são convidados. E estarão lá com certeza. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.